E é isso aí pessoal, é um grande prazer estar aqui nesse programa maravilhoso Amigos da Música, Gil Raiz Trazendo músicas desde 2014 nessa luta maravilhosa que é levar a música para os corações de vocês É um começo, é um começo bem difícil, mas é uma profissão nobre E é muito bom, é gratificante levar a música para todos os que cheiram minenses Essa cidade maravilhosa do coração do Ceará Amigos da Música Se você vier Porque deve é Comigo Eu lhe prometo só Se hoje o sol sair Ou a chuva Se a chuva cair Se você vier Até onde a gente chegar Numa praça na beira do mar Pedaço de qualquer lugar E nesse dia branco Se branco ele for Esse tonto Esse tonto Esse tonto Esse tão grande amor Se você quiser E vier E vier E vier Porque deve é E vier Comigo Se branco ele for Esse tonto Esse tonto Grande amor Se você quiser Se você quiser E vier Por que der E vier E vier Comigo 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 É só música E essa do Geraldo Ela é muito Assertiva Nesse momento Falando em geral Tem uma também Que o pessoal Pede muito Na noite E ela é assim Não dá pé Não tem pé Nem cabeça Não tem ninguém Que mereça Não tem coração Que esqueça Não tem jeito mesmo Não tem dó No peito Não tem nem talvez Ter feito Que você me fez Desapareça Cresça e desapareça Não tem dó No peito Não tem jeito Não tem ninguém Que mereça Não tem coração Que esqueça Não tem pé Não tem cabeça Não dá pé Não é direito Não foi nada Não fiz nada disso E você fez Um bicho De sete cabeças Um bicho de sete cabeças Beijo de sete cabeças Não dá pé Eita E é isso Durante muito tempo A gente Que trabalha com música Durante Todo esse período Nada foi mais Nada foi mais Desafiador Para todos os músicos Do que Durante todo esse período De pandemia E graças a Deus Passamos com muito Com muito empenho Passamos por essa fase Né Marcante Na vida de todos os músicos Mas de lá pra cá São mais de Aproximadamente Oito anos Já vivendo de música Nos bares da cidade Né Uma arte Sempre contratada Pelos bares da cidade Eventos particulares Né Alimentando Nossa cultura musical Né Sertão central E vários outros lugares Também Né Algumas cidades Que eu cheguei a conhecer Foi graças A Alguns eventos Casamentos Aniversários Enfim Né E a gente E a música Leva a gente Para vários outros lugares Não só mentalmente Como também geograficamente Né Segura o futuro Também não há Mas faz tanta diferença Quando ela dança Quando ela dança Ela dança Eu digo E ela não acredita Ela é bonita Demais Eu digo E ela não acredita Ela é bonita É bonita Demais Eu digo E ela não acredita Ela é bonita É bonita Dona da minha cabeça Eu quero tanto te ver chegar Quero saciar minha sede Milhões de vezes Milhões de vezes Na força dessa beleza Eu encontro Firmeza E paz Por isso Nunca desapareça E nunca me esqueça Que eu não te esqueço Jamais Eu digo E ela não acredita Ela é bonita Demais Eu digo E ela não acredita Ela é bonita É bonita É demais Eu digo E ela não acredita Ela é bonita É linda Ela é bonita Ela é bonita Lararara Lararara Uhul E é interessante Essa coisa De tocar regionalismo Porque tudo começou Exatamente assim Tudo começou Não com regionalismo Mas começou Quando A música Ela é interessante Que à medida Que eu vou procurando Assim Rapaz Aonde foi que começou Essa coisa de música Quando foi Cada vez que eu encontro Um ponto específico Quando eu amplio Um pouco mais Eu digo Não, nós não foi aqui Foi lá naquele Foi antes E a primeira memória Musical que eu tenho Procurando esses indícios Na minha mente Quando foi que tudo começou Eu me lembro De Eu adolescente Pré-adolescente Na rua Na minha rua Que eu morava Tinha um rapaz Que chegou E tudo mais Ele tocava violão E disse Rapaz Um dia eu vou Tocar isso aí Mas imediatamente Quando me veio Essa lembrança Quando eu ampliei Um pouco mais Não, mas peraí Quando eu era Mais pequenininho Eu me lembro Que papai Já me estimulava Já com alguns Instrumentos musicais Então Se você perguntar Quando foi que começou Essa coisa Da música Na sua vida Eu não vou saber Te dizer Eu sei que foi Há muito tempo A questão De profissionalismo Foi Começou recentemente Recentemente Que eu falo Mas em 2003 Foi quando eu disse Vou viver Exclusivamente De música Porque há muito tempo Muitos amigos meus Diziam Rapaz Por que tu não Deixa isso aí Vai viver de música Cara isso é loucura E aí eu fui parar Para pensar Uma coisa que eu faço Com prazer E hoje a minha renda Ela é 100% musical E eu vou dizer Dá para viver Muito bem Assim Se nós tivéssemos Um pouco mais Assim De auxílio Apoio Governamental Seria muito melhor Mas Enfim A gente vai Sobrevivendo de música Com os eventos Estamos sempre aí Estamos sempre tocando Sempre Nos espaços Sertão TV É um lugar Assim Que dá muito espaço A os artistas regionais Da terra Isso é muito importante Isso tem uma importância Maravilhosa Para a gente Essa vitrine Maravilhosa Que é A Sertão TV Essa vitrine Que tem uma ampliação E um alcance Inimaginável É isso aí E tudo Tudo começou Tocando música simples Não fala nada Deixa tudo assim Por mim Já não me importo Se nós não somos bem assim É tudo real Nas minhas mentiras E assim Não me faz mal E assim Não Não me faz mal Não Noite e dia Se completam Nosso amor É ódio eterno Eu te imagino Te conserto Eu faço a cena Que eu quiser Eu tiro a roupa Pra você Minha maior Ficção de amor E eu te recriei Só pro meu prazer Só pro meu prazer Não vem agora Com essas insinuações Dos meus defeitos Ou de algum medo normal E será que você Não é nada Não vem agora Eu te imagino E você E te conserto Eu te imagino Eu te conserto Eu te imagino Eu te conserto Eu te conserto Só pro meu prazer Eu quero você como eu quero Só pro meu prazer Eu quero você como eu quero Só pro meu prazer Eu quero você como eu quero Só para o meu prazer Eu quero você como eu quero Há um questionamento também Gil Raiz, por que Gil Raiz? Primeiramente porque É um nome bem simples De se pronunciar E realmente isso me identifica muito Sou muito simples Eu imaginei que Gil Raiz é bem sonoro Você fala ali Beleza? Mas aí vocês só vão ficar sabendo Depois dos intervalos comerciais A origem do nome Gil Raiz Vamos para o intervalo rapidinho Daqui a pouco a gente volta No todos os cantos deste sábado Você confere um verdadeiro show Com cantor e safoneiro Nonato Lima Em uma homenagem ao eterno Dominguinhos Não perca É às 9h05 da noite No canal 180 da Brisanete Sertão TV A nossa TV Sempre perto de você Olá pessoal Eu sou Adriane Saldanha E estou ligadinha na Sertão TV Feliz demais Por saber que agora temos uma TV No coração do Ceará Para mostrar a nossa gente Sertão TV Feita para você Menina Você viu aquele bofe Que chegou esses dias aí no salão? Quem criatura? Que salão? Minha filha Um deuso O homem é lindo demais Mas parece Que ele só quer saber de Daphinha Que Daphinha rapaz? A bonitona Você não assiste a Bridgeton não é? Assisto sim Só não sabia que você agora Era a lei de fofoqueira Grandes histórias Pedem conexões incríveis Na Brisanet Você assina 200 mega E leva 300 mais Netflix Por R$129,99 Assine agora Sertão TV Feita para você A Sertão TV É para todos Queremos ficar mais próximos de você Mostrar novidades Te divertir E emocionar Por isso Temos o Youtube Onde fica boa parte do nosso conteúdo Para acessar É bem fácil Entra na plataforma E procura pela Sertão TV Na barra de pesquisa Encontrou? Clique no botão de se inscrever Em vermelho E ative o sininho Para ser avisado Quando postarmos qualquer conteúdo Pronto Agora você acompanha a gente Ainda mais de perto Nas lojas eletromóveis Seja mais um cliente feliz Lojas eletromóveis Em Kixeramubi Ensenador Pompeu O barato é só aqui Das bandas do meu norte A gente vê o mundo Cantores, artistas Isso é pura cultura Que satisfação tem você Vem pro Amigos da Música Não importa o estilo Não importa o ritmo A ideia mistura a cultura Vem pro Amigos da Música Luzo, blástima, morena Quase morro um belo dia Ainda me lembro O meu cenário de amor O lampião aceso O guarda-roupa escancarado Vestido amassado Debaixo tem um batom Um copo de cerveja E uma viola na parede E uma rede convidando a balançar No cantinho da sala O rádio a meio volume O cheiro de amor e de perfume Pelo ar Numa esteira O meu sapato pisa no sapato dela Em cima da cadeira Aquela minha velha estela Ao lado de meu velho É o voz de caçador Que tentação Minha morina me beijando Feita a beira A lua malandrinha Pela brechinha da telha Fotografando meu cenário de amor No cantinho da telha Nos braços de uma morena Quase morro um belo dia Ainda me lembro o meu cenário de amor O lampião aceso, o guarda-roupa escancarado Vestido amassado, debaixo tinha um batom Um copo de cerveja e uma viola na parede Uma rede convidando a balançar No cantinho da sala, o rádio a meio volume O cheiro de amor e de perfume pelo ar Numa esteira, o meu sapato pisa no sapato dela Em cima da cadeira, aquela minha velha cela Ao lado de meu velho alforço de caçador Que tentação, minha morena me beijando feita abelha A lua malandrinha pela brechinha da teira Fotografando meu cenário de amor Numa esteira, o meu sapato pisa no sapato dela Em cima da cadeira, aquela minha velha cela Ao lado de meu velho alforço de caçador Que tentação É me beijando feita abelha A lua malandrinha pela brechinha da teira Fotografando meu cenário de amor O shot é interessante porque ele é um ritmo bem alegre Para frente, para cima E graças a Deus nós somos muito ativos Principalmente à noite, a vida noturna é muito ativa Muito animada Você toca uma música um pouco mais do coração Mas assim, o pessoal já diz logo Eu toco um negócio animado aí Quando eu saio de casa foi para me animar E a música é isso, né? A música tem sido essa coisa do entretenimento em si mesmo Da animação, né? Hoje em dia dificilmente a pessoa consome música para refletir Ah, vou refletir Vê essa música aqui, a letra dela O pessoal vai mais pela batida, pela animação Pela coisa da, né? E o shot ele tem isso É coisa nossa, né? E ele é muito animado Ele é para cima Ele é aconchegante É bacana É bem nordestino mesmo Falando em nordestino Eu fiquei de falar o nome Gil Raiz, né? Raiz é porque realmente a proposta sempre foi essa Tocar músicas regionais, músicas raízes, né? E eu tenho um pezinho no interior também, né? Quando eu era menino, muito novo, né? Tenho muitas histórias Minhas tias sempre moraram no interior Meus primos, consequentemente Eu cresci junto com eles, né? E a gente sempre teve essa vivência muito forte Com o semiárido, com o nordestino, com o interior A coisa do sertão mesmo, né? E eu acho muito bacana que as coisas na minha vida Elas vão se entrelaçando Elas vão fazendo um pouco de sentido No sentido de que a música e o sertão nunca saíram de mim, né? Elas sempre ficaram muito próximas Então Gil Raiz é muito por conta disso também Muito por conta disso E assim tem aquela música que diz assim, ó Quando o claro do sol vai despontando É por forró, vaquejada e mulher Sou raqueiro e vivo apaixonado É por forró, vaquejada e mulher O que vejo de belo no sertão É o galo comendo na comida O sorriso na boca da menina E o lampejo que vai no coração Santo Antônio e as festas de São João Santo Antônio, São Pedro e São José O meu vício você já sabe qual é E me perdoa E me perdoa se isso for pecado Sou raqueiro e vivo apaixonado É por forró, vaquejada e mulher Sou raqueiro e vivo apaixonado É por forró, vaquejada e mulher Sou raqueiro e vivo apaixonado É por forró, vaquejada e mulher Sou raqueiro e vivo apaixonado É por forró, vaquejada e mulher Arrastado de chinelo Vai! Vai! Quando o galo me volta no sertão Abro a porta e sinto o cheiro da terra Do puleiro, do quintal que canta o galo Eu boto a cela no lombo do cavalo E depois de tomar o meu café Com um sorriso, muito amor e muita fé Eu vou levando minha vida ligada Eu sou o vaqueiro, eu vivo apaixonado É por forró, vaquejada e mulher Sou o vaqueiro, eu vivo apaixonado É por forró, vaquejada e mulher O que vejo de belo no sertão É o gado comendo na colina O sorriso na boca da menina E o lampejo que cai do coração Santo Antônio e as festas de São João Santo Antônio, São Pedro e São José O meu vício você já sabe qual é E me perdoa se isso for pecado Sou o vaqueiro, eu vivo apaixonado É por forró, vaquejada e mulher Sou o vaqueiro, eu vivo apaixonado É por forró, vaquejada e mulher Sou o vaqueiro, eu vivo apaixonado É por forró, vaquejada e mulher Sou o vaqueiro, eu vivo apaixonado É por forró, vaquejada e mulher Perê Beleza, olha aí Aqui Aqui é assim, né? Nessa música tem as três coisas do sertanejo Forró, raquejada e mulher É É muito bacana quando É Você une Tem uma frase do Zé Ramalho que é muito interessante Que é falar Os meus gametas se agrupam no meu som Então não há forma Não há Não há forma Distinta Se não essa De representar A representatividade da música sertaneja Se não a música regional Eu desço dessa solidão Espalho coisas Sobre um chão de giz A meros devoneios tonos A me torturar Fotografias Recortadas Em jornais e folhas A miúri A miúri Eu vou te jogar Num pano de guardar confetes Eu vou te jogar Num pano de guardar confetes Disparo balas de canhão Disparo balas de canhão É inútil Pois existe um grão vizir Há tantas violetas velhas Sem um colibre Quero usar Quem sabe Uma camisa de força Ou de Vênus Mas não vou me sujar Com apenas um cigarro Nem vou te beijar Gastando assim o meu batom Agora pego um caminhão Na lona Vou a nocaute Outra vez Pra sempre fui acorrentado No seu calcanhar Os meus vinte anos de boy That's overbreaker Freud explica Mas não vou me sujar Com apenas um cigarro Nem vou te beijar Gastando assim o meu batom Quanto ao pano dos confetes Já passou meu carnaval Já passou meu carnaval Isso explica porque o sexo É assunto popular No mais Estou indo embora Baby No mais Estou indo embora Baby No mais É É E É É É É É É Beleza, é isso aí E na música Há muitos desafios também A serem Ultrapassados E mais sobre esses desafios Eu vou falar para você Depois do intervalo comercial Fica aí que a gente volta já É um nó dado por São Pedro Desarrochado por São Cosme E Damião É uma paixão, é sensação É isso aí, minha gente É isso aí Olha, o nosso torrão nordestino Dessa semana Vem trazendo ele O nosso grande índio Xangai Índio Diretamente aqui de Xeramubim Aí para a sua casa Não perca, não perca É sexta-feira Às 20h Aqui na Sertão TV Tá combinado? Tá combinado? Beleza, combinado É um nó dado por São Pedro Desarrochado por São Cosme E Damião É uma paixão, é sensação De repente Igual ao quente Do miolo Do vulcão Sertão TV A nossa TV Sempre perto de você Fala galerinha Aqui quem fala é Darlan Cantor Eu também faço parte da programação Da Sertão TV Feita pra você Uma emissora que vem abrindo espaços Aí para os artistas locais Tá bom? Isso é muito importante Sertão TV Feita pra você Sertão TV Feita pra você Soube do boyzinho que sumiu? Que boy, pô? Um pivete aí Que tava andando de baixa Com os outros pivete E de repente Escarra fedeu-se Foi nome? Diz até que foi coisa do demo Mas aí chegou outra piveta Toda rochada Saltando os poderes pela mão E meteu foi pena, bicho Está parecendo cor de outro mundo Visse? Do mundo invertido Grandes histórias pedem conexões incríveis Na Brisa Net você assina 200 Mega E leva 300 Mais Netflix Por R$ 129,99 Assine agora Todos os dias o supermercado super pra você Te espera Com a maior variedade de produtos Da mais alta qualidade à sua disposição Promoções diárias e ótimo atendimento Tudo isso em um ambiente climatizado Pensado para seu conforto na hora de comprar Parcelamos suas compras em duas vezes Num cartão sem juros Com entrega grátis Rua Conegupinto de Medonça 108 Centro de Quixera Mobim Contato 88 2149 0126 Super pra você O supermercado da sua família Sistema maior de comunicação Orgulho de ser do Ceará Esta é a Canudos FM 106,7 Emissora pertencente à Fundação Canudos Integrante do Sistema Maior de Comunicação Canudos FM Arquifica O que é ter saúde pra você? Pra mim ter saúde é viver com qualidade Assim como se vive na minha cidade Ter saúde é viver no interior E em pequenas coisas reconhecer valor Todo mundo tem dentro de si um lar Corpo é casa Que temos que cuidar Unimed Ceará Cuidar bem é cuidar do nosso interior Q3 A CIDADE NO BRASIL Kanudos Eu não sei se vem de Deus Do céu ficar azul Ou virá dos olhos teus Essa cor que azuleja o dia Se a casa anoitecer E o céu perder o azul Entre o maio e o entardecer Alga marinha vai na mares E a buscar ali o cheiro de azul Essa cor não sai de mim Bate finca pé A sangue de rei Até o sol nascer amarelinho Queimando cedinho Cedinho, cedinho, cedinho Volta e vai dizer Pro meu benzinho Um dizer assim O amor é azulzinho Até o sol nascer amarelinho Queimando o mansinho Cedinho, cedinho, cedinho Volta e vai dizer Pro meu benzinho Um dizer assim O amor é azulzinho Eu não sei se vem de Deus Do céu ficar azul Ou virá dos olhos teus Essa cor que azuleja o dia Se a casa anoitecer E o céu perder o azul Entre o maio e o entardecer Alga marinha vai na mares E a buscar ali o cheiro de azul Essa cor não sai de mim Bate finca pé A sangue de rei Até o sol nascer amarelinho Queimando o mansinho Cedinho, cedinho, cedinho Volta e vai dizer Pro meu benzinho Um dizer assim O amor é azulzinho Até o sol nascer amarelinho Queimando o mansinho Cedinho, cedinho, cedinho Volta e vai dizer Pro meu benzinho Um dizer assim O amor é azulzinho É isso aí De Djavan A galera do Nordeste É o regionalismo As músicas atuais também E é sobre isso que a gente É muito importante a gente frisar Os novos desafios Para os artistas Da música Hoje em dia Um desafio Um dos maiores desafios É exatamente esse A música Ela é basicamente Entretenimento Então Muito dificilmente Você vai compor uma letra Profunda E as pessoas Elas vão Consumir aquela música Por conta daquela letra profunda Existe, claro Algumas exceções Mas basicamente Hoje é batida E ritmo Como eu falei O pessoal é muito dançante Muito ritmista Nosso sertão Mas ainda assim Há espaço Para aqueles Que fazem letras Maravilhosas Como Letras lindas E Junto a isso Mantém aquele ritmo Aquela batida gostosa Que é o caso Dessa música Que eu acho muito bonita Que ela é assim Amanhece Na luz da campina Anoitece O meu coração Tanta festa Cabe nessa rima Só não cabe Minha solidão Maninha Meu amor Onde é que eu vou Qual o caminho Há de haver lugar Para iluminar Nossos caminhos Eu quero todo o seu amor Que todo mundo saiba Quero muito fogo Para toda essa palha Quero verso novo Para continuar A fera Quer que todo mundo morra Todo mundo corra Vem rasgando ódio Vem cuspindo bala Queimando as estrelas Respirando gás Aí assim ó Aí a minha natureza Não aguenta mais Fazer amor Fazer amor Do paraíso Fazer a luz Do teu sorriso É natural Correr atrás Do teu amor Tão sem juízo Viver contigo No jardim dos animais Amanhece na luz Da campina Anoitece o meu coração Tanta festa Cabe nessa rima Só não cabe Minha solidão Maninha Maninha Meu amor Onde é que eu vou Qual o caminho E há de haver lugar Pra iluminar Nossos caminhos Por isso Coração O coração dispara Quando você chega Meu sonho é eterno O meu sonho é de brasa Eu erro de casa E volto sem chegar Queria tudo que separa A luz do teu sorriso Porta do inferno E luz do paraíso Quando te procuro Não te encontro mais E aí a minha natureza Não aguenta mais Fazer amor Fazer amor Do paraíso Fazer a luz Do teu sorriso É natural Correr atrás Do teu amor Tão sem juízo Viver contigo No jardim dos animais Fazer amor Fazer amor Do paraíso Fazer a luz Do teu sorriso É natural Correr atrás Do teu amor Tão sem juízo Viver contigo No jardim dos animais Outra linda O pessoal pede muito Na noite também Essa daqui Essa música É linda Maravilhosa Ritmada Animada Para cima Que você pra mim Meu brinquedo Meu anjo querubim Meu segredo Guardado só pra mim Meu amor mais novo Até de tanto amar Fiz também algo Pra gente ninar Uma criança Pra gente adorar Tudo no sufoco E você não gosta E você não gosta mais De mim Vai dizer que eu não soube Dar amor E acha que a vida É mesmo assim Cada um é um Faco sofredor Meu baião Coração Arranca essa dor Do meu peito Pra eu não chorar Meu baião Coração Arranca essa dor Do meu peito Pra eu não chorar Fiz sururu Camarão Fiz batida de caju Dança em egg Até maracato Pra te fazer feliz Fui até Natal Salvador Paraíba Abacabal Em Belém Você quase passou mal Eu te fiz feliz E você não gosta Mais de mim Vai dizer que eu não soube Dar amor Amor E acha que a vida É mesmo assim Cada um é um Faco sofredor Meu baião Coração Arranca essa dor Do meu peito Pra eu não chorar Meu baião Coração Arranca essa dor Do meu peito Pra eu não chorar Meu baião Beleza Olha que massa São músicas que Sem dúvida alguma Estão no imaginário Do nordestino De um jeito De outro Estou por um Ou no forró Que foi Ou numa Numa parte Da vida Que viveu Essas músicas Elas nunca saem Do imaginário Nordestino E é por esse motivo Que a gente está Sempre tocando Ela na noite Beleza Ó Vamos chamar mais um intervalo Pra você Daqui a pouco Logo após o intervalo Tem mais Gil Raiz Contando Causos e a causos Das noites Na música Sertão TV A nossa TV Sempre perto de você Alô amigos Eu sou Carlinhos Cantor Também estou na Sertão TV A TV que é feita pra você Sertão TV Feita para você Menino Assaltar a casa da moeda Mentira Oxe O pior Era um arruma de caba Vestido dos macacão vermelho E umas máscaras engraçadas Tia tão professor No meio do furdunço Valeu-me Deus E era o povo de fora Viu Um tal de Berlim Toc, Baturitec, Xadá Mulher Deixa de conversa Isso aí É uma série da Netflix Que eu assisto Grandes histórias Pedem conexões incríveis Na Brisa Net Você assina 200 Mega E leva 300 Mais Netflix Por R$ 129,99 Assine agora Há mais de 20 anos A Odontoarte Cuida da assinatura Dos seus momentos mais felizes Até hoje Foram milhares de usuários Quase um milhão De atendimentos por ano Nossos planos Conquistam a confiança De milhares de famílias E de empresas Que prezam Por um atendimento Diferenciado E de muita Mas muita qualidade Tanto pela nossa rede De clínicas próprias Quanto pela nossa ampla rede De dentistas credenciados Agora chegou a hora da Odontoarte A atuar em escala nacional Estamos expandindo para todo o Brasil Nos preocupamos em estar sempre disponível E com uma Odontoarte E com uma Odontoarte Perto de você Campo maior Informação Informação Música Música E participação popular Reunidos com o padrão 840 A sua M preferida Não dá pra mudar Seleção Contratação A COCAL Que permanece com excelentes perspectivas De crescimento Venha fazer parte desse time Atualmente Já somos mais de 4 mil colaboradores Que com dedicação e compromisso Construímos essa história de sucesso No coração do Ceará O link para você realizar sua inscrição Está disponível na bio do nosso Instagram Caso não consiga se inscrever de forma online Se dirija até a sede do Cine DT De Kixeramubim Levando seu currículo Os requisitos básicos Para participar da seleção São Ensino fundamental Não ter possuído vínculo com a COCAL Que ser ágil E ter iniciativa Venha crescer com a COCAL O que? O que? Estamos de volta Vou deixar aí meu nome aí perto dessas Pessoas maravilhosas que eu tenho Tanto carinho e admiração Colocar aqui Gil Raiz Agora Perto dos meus colegas Gil Raiz É isso aí Para você que quer contratar Gil Raiz Tem as redes sociais Você vai lá no Instagram Hoje é a ferramenta que eu mais trabalho Está tudo lá Tudo você vai encontrar lá no Instagram do Gil Raiz Beleza? Arroba Gil Raiz Show Beleza? Arroba Gil Raiz Show Você vai encontrar lá tudo Lá vai ter shows Lá vai ter número de contato O telefone é 88 Né? Aqui setão central 99270 0616 Beleza? 9270 0616 Você leva Gil Raiz para qualquer lugar Aí lá você vai falar qual é o seu evento Se é casamento Se é aniversário Se é banda completa Se é Gil Raiz Voz e Violão Porque a gente tem vários formatos Beleza? Tudo você vai encontrar no Instagram Fotografias Vídeos Enfim Segue lá Que eu tenho certeza que está sempre tendo conteúdo lá Você vai saber onde Gil Raiz vai estar Esse final de semana Agora Eu estarei na No Império da Gula Ok? No Império da Gula E na sexta-feira E no sábado Estarei no restaurante Nore Beleza? Com banda completa E vai ser show de bola Então Essas são as minhas redes sociais Que eu mais utilizo Que é o Instagram Que é o Instagram Arroba Gil Raiz Show E o telefone para contato é 92700616 Agradecer desde já Sertão TV Trazendo sempre Essa vitrine maravilhosa Que a gente se deleita aqui E que tem um alcance maravilhoso E que está sempre trazendo Artistas da terra Para se apresentar E dar essa força maravilhosa Muito obrigado Sertão TV E toda a equipe Que faz esse show maravilhoso Para vocês Beleza? Beleza! Eu lembro da moça bonita Da praia de boa viagem A moça no meio da tarde De um domingo azul Azul era a pele De joeira Bela da tarde Seus olhos azuis Como a tarde Na praia de domingo azul La pele de joeira Eu lembro da moça bonita Da praia de boa viagem A moça no meio da tarde De um domingo azul Azul era a pele De joeira Bela da tarde Seus olhos azuis Como a tarde Na praia de domingo azul La pele de joeira La pele de joeira La pele de joeira Ela era a moça mais linda De toda a cidade E foi também pra ela E foi também pra ela Que eu escrevi o meu primeiro blue Mas pele de joeira No azul viajava Seus olhos azuis como a tarde A tarde de domingo azul La pele de joeira La pele de joeira La pele de joeira La pele de joeira O morena flor é desejo Ai teu cheiro em meus lençóis Desço pra rua Sinto saudade Gata selvagem Sou caçador Sou caçador Morena É flor É desejo Ai teu cheiro matador Ai teu cheiro matador Ai teu cheiro matador Ai teu cheiro matador